Obrigada Rony, um bom dia para você, para o Cadu, para todo o pessoal que está aí em casa também assistindo, estava assistindo o Rony e agora continua aqui comigo. E quem sabe tudo da vida dos famosos, tudo, 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 às vezes não dá para contar tudo, né? Mas quem sabe tudo, ele sabe tudo, através das suas pulguinhas catadoras de informações aí. Olha elas aí, Leão Lobo! Oi, Leãozinho, bom dia! Bom dia, companheiras, companheiros, companheiros. Olha, eu tenho hernia de ato, viu? E sofro e fico rouco por causa disso. De vez em quando eu perco a voz por causa disso, ó. Beleza! E tem comida lá, acho que tem comida, né? Se tem futebol na cozinha, tem que ter comida na cozinha. E quem faz o prato de hoje é um mineiro. Ele veio de longe, ele veio de São Gonçalo do Sapucaí. Bom dia, São Gonçalo! Porque aqui, ó, o Carlos Baldi me disse que a cidade de Impesso está assistindo o programa hoje, né? É isso aí, colega. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, bom dia. Bom dia, prazer te ver. Chega perto, eu não mordo, só chuto de vez em quando. Bom, é um prazer estar aqui. Não, é que sabe o que é? Vem cá, que eu vou mostrar. Às vezes o chefe demora um pouco, aí eu faço assim, ó. É pra ir mais... Dá um chutinho. Esse sinal é pra ir mais rápido, tá bom? Ah, vamos lá. É com carinho. Vem cá, primeira vez que ele vem no programa. Então me fala das delícias de Minas que nós temos nessa mesa. Pão de Kirch, lógico. Não podia faltar. Torresmo. Hum, meu Deus, que é coisa mais mineira que torresmo. Olha os torresmos aí. No prato que ele vai fazer é que tem um nome bem engraçado. Como é que é? Linguiça de tocaia. Linguiça de tocaia com pipoca de giló. Diferente, né? Mas parece... É... Parece bem gostoso. Depois nós vamos falar sobre ele. Tem uma coisa aqui que eu adoro, eu acho que vocês também vão gostar. Que é canudinho mineiro, não é? É um clássico de mineiro. Olha, um canudinho mineiro recheado com doce de leite. Sério? Sério? Nossa, eu vou querer. Vou pra servir. Imagina. E os queixos? Esse parmesão, inclusive, é premiado internacional. É de lá, da tua terra? É lá de Minas. Tá. E a gente vai, né, fazer... E aqui é o padrão, não é, não? Esse é um canastra. Canastra. Um canastra. Da Serra da Canastra, que você sabe, se eu tenho um sonho na vida atualmente, é conhecer a Serra da Canastra. Eu queria tanto, eu preciso ir. É que é um pouco distante, assim, mas eu quero conhecer a terra da Serra da Canastra. Bom, tem tudo isso no programa, mas tudo isso é daqui a pouquinho. Eu espero que você fique comigo. Até já. Você pode ganhar agora 500 reais em vale-compras na Polishop. Você pode comprar bastante coisa legal aí pra sua casa, não é bom? Ou só uma coisa bacana. QR Code já entrou. Nós vamos brincar agora de capturar QR Code. Como é que funciona? Você entra em festivaldepremios.com.br, faz um pix de 5 reais, é o que custa por semana, e você já tá concorrendo a semana inteira. Tá bom? Faz seu cadastro, tá concorrendo. Todos os dias tem prêmios em vários programas. Aqui não vou te contar? Todos os dias tem um prêmio. Amanhã o que é, Fernandinha? Um drone, um drone profissional amanhã no programa. Tem a Alexa, tem aquele patinete elétrico. Todo dia eu tenho prêmio. Tem caixa de som JBL, Alexa, né? Eu falei, tem muitos prêmios. Aqui, em todos os programas tem. Agora, você que já se cadastrou, vai lá, ó, pertinho da TV e fica tirando foto desse QR Code aqui, ó. Que tá desse ladinho. Tira foto, tira foto, tira foto. Em algum momento, você vai capturar o QR Code. E aí, ganhou. É rápido. Enquanto eu falo aqui, as pessoas estão tirando foto em todo o Brasil e, de repente, você pode ganhar. Se você quiser fazer um pix de 20 reais, por exemplo, pode. Você concorre o mês inteiro. Se quiser fazer de 10 reais, concorre duas semanas. Mas você já está concorrendo ao prêmio final, que é maravilhoso. É uma Ford Ranger, zero quilômetro. É aquela bem grandona. Lindíssima. Ah, já capturaram? Então, tchau, QR Code. Já te pegaram. Tomara que tenha sido você. Venha participar. Festival de prêmios aqui da RETV. É o maior festival de prêmios da TV. Todo dia tem presente pra você, tá? Participa. Acredita na sorte. E agora, vamos lá pra Minas Gerais, para... Qual é o nome, né? São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo do Sapucaí. Fica perto de onde, São Gonçalo? Quanto tempo você levou pra chegar aqui? Claudete, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer. Eu que agradeço. São Gonçalo, hoje, tá na metade do caminho entre São Paulo e Belo Horizonte. A gente tá aproximadamente daqui uns 300 quilômetros. Você demorou quanto? Eu saí de casa duas e meia com o maior prazer de estar aqui hoje. Duas e meia da manhã? É. Meu Deus do céu, dá um abraço, que eu preciso agradecer muito, né? Quem saiu de casa duas e meia da manhã pra vir participar do programa... Esse Galo cantou cedo mesmo. Mas eu sou que nem você, eu não me incomodo de acordar cedo. Quando é pra fazer o que eu gosto, eu acordo com prazer. Não é bom? Muito bom. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Vamos fazendo, Carlos? E a gente vai contando um pouco de você, tá bom? Já tá ligado aí o fogo? Tudo ligado, espalhado tão quentinho. A gente vai começar com bacon, né? Pra soltar uma gordurinha. Enquanto o bacon solta uma gordurinha, eu vou contar um pouco pra vocês do meu chefe de hoje, que é descendente de italianos, mineiro, como eu falei, de São Gonçalo do Sapucaí, especializado em gastronomia, com mais de 20 anos de profissão. Já viajou e assinou cardápios de vários hotéis e resorts pelo Brasil. Hoje ele atua como consultor e é também coordenador, não é? E faz festas. Pode fazer seu casamento, pode fazer seu aniversário de 40, de 50, de 30 anos, de 15 anos. Chama o Carlos. Chefe Carlos Baldin, lá de Minas, aqui no programa. Agora, esse eu ia perguntar pro Fefão. O canudinho tá bom, né, Fefão? Muito gostoso. Esse canudinho aqui, você vê que tá faltando um pouco, assim, pra esse lado, porque a gente comeu, não todos? O Fefão comeu mais do que eu pedi, é verdade. Mas tá uma delícia, é um produto mineiro, né? Isso. É, Minas tem muito aquela essência da gente não usar conservante, manter mais os produtos naturais, né? Então, isso valoriza muito a nossa gastronomia. Ô, Carlos, e por onde você passou, você sempre aplicou produtos mineiros na sua gastronomia ou levou Minas junto com você? Claudete, eu tenho viajado aí pelo Brasil todo, né? E é uma pergunta bem interessante que, assim, a minha especialização é em culinária clássica, francesa, mas todo lugar que eu vou, o pessoal fala, ah, tem um chefe mineiro, vamos fazer um torresmo, né, fazer uma comida mineira. Olha, e eu pedi pro Carlos, a próxima vez que ele vier aqui no programa, ele vai ensinar a fazer torresmo, porque torresmo não é todo mundo que sabe fazer. E tem torresmo, que é feito em panela de pressão, mas um fica diferente do outro. E esse teu aqui, deixa eu ver. Olha, quebrou na hora. Deixa eu ver se faz treque-treque. Estão ouvindo? Nossa, tá bom, hein? É, o torresmo, realmente, né, eu vou... Faz treque-treque. Eu vou ficar devendo aí uma nova visita, né, com o maior prazer aqui, pra gente tá fazendo passo a passo. O que você tem aí, a linguiça? Aqui a gente colocou... Que linguiça você usa? Aqui eu tô usando a linguiça toscana, só mostrar pro pessoal de casa o jeito da gente tirar a pele dela. O prato é a linguiça toscana, linguiça de tocaia, com pipoca de giló. E é esse pratão aqui que você vai fazer. Tá aprendendo a fazer agora, tá? É isso aí. Pra gente tirar a pele, né, passa a faca central, abre. Então é bem simples, né? Sim. E aí na hora da gente mexer, não deixar ela passar o processo de coquição, sem a gente tá mexendo pra ela não ficar tudo grudadinha, né? Ah, tá, pra ficar bem soltinha. Bem soltinha, né? A gente vai jogar a cebola. E é um prato barato, típico, e me parece muito gostoso. E com o milho, o que você fez com ele? O milho eu passei ele no azeite, um pouquinho de salto desidratado, né, que a gente usou pra decorar. Cozinhou primeiro? Cozinhamos ele primeiro. Bom, aqui a gente já deu uma caramelizada na cebola. Tá. Eu vou colocar um pouquinho do alho. No prato ele usa 700 gramas de linguiça de pernil, duas xícaras de bacon em culpas. O bacon já tá aí também? Já, o bacon eu coloquei primeiro pra soltar uma... Primeiro pra dar uma douradinha, né? Isso. Quatro xícaras de arroz, pode ser o agulhinho e um arroz pronto pra montar o prato. Eu também, quando faço pratão assim, eu gosto de usar o arroz já cozido, né? Isso. O bom é que a gente pode, você pode pegar um arroz que sobrou, né? Claro. Aproveitar. Uma xícara de cebola branca picada. Isso. Quatro dentes de alho. Isso. Amassadinhos. Aí, no prato, ele ainda usa três xícaras de giló em cubos pequenos. Aprender a fazer esse giló hoje no programa vai ser um grande ganho. Ele fica só, mesmo quem nunca comeu giló, fala eu não gosto de giló, come, experimenta. Porque ele fica uma delícia. E pra, no jogo de futebol, por exemplo, quando vem alguém, uma entradinha com uma cervejinha, aí vão dizer, essa gosta de beber, né? Cerveja eu nem tomo. Mas, é um bom acompanhante pra cerveja também, né? Isso. Pra uma caipirinha. Ei! Ei! É esse gilózinho aqui, gente. Esse, ó. Mas ele fica tão bom, tão bom, tão bom. Por isso que ele chamou de pipoca de giló. Ele fica sequinho. Pequenininho. É, pra quem não gosta de giló, nem parece que você tá comendo giló. Mas tá se beneficiando do giló, que tem muitos nutrientes. Um clássico também em Minas é o fígado com giló, né? Ah, é? Então, esse prato também, ele pode ser servido frito assim ou giló refogado, né? Nossa, o Gabriel disse que eu tô combinando com o fogão e com as panelas. Credo, Gabriel. Não sei mal, eu vim tão elegante. Eu vim tão elegante programa. A panela é linda, mas... Poxa vida! Claudete... Eu vim por querer combinando com a Santê, tá? Eu tô um pouco apreensivo de estar cozinhando pra você hoje. Porque eu te vi, eu cresci te vendo na cozinha. Então, hoje, pra mim, é um orgulho muito grande. Não quero revelar que é a nossa idade, né? A tua você pode, né? Mas, é... Ó, eu revela a minha sem problemas. Não tenho problema com isso. E que bom! Você nunca pensou, né, de estar aqui? Não. Outro abraço. Outro abraço. Vamos lá. É sal a gosto. Sal a gosto. Cheiro verde. Cheiro verde, a gente vai colocar por último. Tá. Duas xícaras de farinha de trigo, que é para o giló, né? Isso. Um litro de óleo pra fritar o giló. Isso. Duas colheres de sopa de cúrcuma. Eu vi, você já colocou aí. Ovos de codorna. Doze ovos de codorna. E meio quilo de torresmo. Isso. E agora? Agora aqui a gente já tá... Pode deixar assim. Tá. Aqui agora a gente já pode colocar o arroz. Aqui na minha equipe, ah, 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 tem câmera por tudo. Ah, verdade. Então aqui a gente vai colocar o arroz. E o prato vai rendendo, né? Vai. Mineiro não gosta de pouca comida e não anda sem guarda-chuva, né? Ah, por quê? Jovemãs e menos? Precavido, né? Mineiro é precavido. Bom, agora eu vou ensinar a gente a cortar. É muito simples. Tira a ponta. Faz um corte central. Uhum. O ideal é a gente cortar ele nessa espessura. Tá. Uns cubinhos, né? Pra ficar bem bonitinho, né? É. Então a gente cortou ele nessa espessura. Tá. O que a gente vai fazer? De molho na salmoura. Põe na salmoura um pouquinho. Pra tirar um pouquinho do amargo. Isso. Mas dá pra fazer assim também, se quiser. Dá pra fazer. Dá pra fazer inteiro. Fatia assim, fatia redondinha. Fica muito bom. Deixou na salmoura, a gente vai colocar ele levemente na farinha de trigo. Só dá um banho de farinha. Dá um banho, não precisa ovo, não precisa nada. Tá. Ele vai ficar nessa textura aqui. Tá. A gente escorreu bem e aí a gente vai colocando aos poucos. No óleo bem quente. No óleo bem quente. Para fritar. Isso aí. E enquanto isso, nós vamos passar o milho. Dá aquela caprichadinha no milho, né? É isso aí. Você já cozinhou, você cortou em pedaços que ele fica tão bonito aqui. O torresmo, gente, ele vai ensinar a fazer. Ele volta aqui pra ensinar. Faz outro prato, né? Que vai torresmo. E os ovinhos de codorna, você só cozinhou e depois? Os ovinhos de codorna eu cozinhei e aí eu dei um toque de chefe aqui. E cozinhei um com água de beterraba pra dar um contraste. Ai, meu Deus. Eu achei que era tomate, eu falei... E a gente vai cortar ele pra decorar. Olha que bonitinho que ele ficou. Ovinhos vermelhos. Bom, ali no arroz, enquanto você foi fazer a... Você já deixou o arroz pronto, né? Eu coloquei a salsinha desidratada. Uhum. Só a salsinha que faltou. Só. Onde que eu te encontro, cara? Hoje eu tô em São Gonçalo, né? Eu viajo aí por todo o sul de Minas. Então eu tenho eventos em Goiás também, aqui no estado de São Paulo. Pode fazer eventos fora. Qual o seu Instagram? Pode me chamar Carlos Baldinho Oficial. Carlos Baldinho Oficial. Bom, aqui o milho ele já está cozido. Só vai dar uma passadinha, né? Um brilhinho nele. Eu vou já tirando essas coisas daqui pra você montar o prato, tá bom? Tá. Daqui a pouquinho o doutor Tércio e o Genzini aqui no programa falando de hernia de hiato. E ainda hoje tem Leão Lobo e as fofocas mais quentinhas da TV, né? Notícias sobre os famosos aí, faltão de coração novo, né, Leão? Opa! Cuidado. Bom, aqui tá pronto. E o Carlos Baldinho já fritou o giló. Ele vai ficar como esse daqui, bem fritinho. Aliás, vamos pôr mais uns aí. Vamos colocar mais? É, pega mais uns aí. É pipoca de giló, os torresmos, os ovos de codorna e tá pronto o prato. Olha que prato bonito da culinária. Lá das Minas Gerais, né? É isso aí. Essa é de São Gonçalo, só por cair mesmo, né? Obrigada, viu, Carlos? Aí, ó, o Instagram do Carlos no vídeo pra você entrar lá, chamar pra festas e tudo. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer, Mineiro. Eu que agradeço. E esse prato de Minas tá bom no dia de hoje, né, doutor Terce Genzini? Sempre bom, né? Tá friozinho, não é? Hoje tá bom. A culinária Mineira é uma delícia. Oh, nem me fale. Agora, o que não é bom é a hernia de ato, uma doença que pode causar fortes dores no corpo, principalmente na região do peito. Às vezes é confundido até com os sintomas do infarto. Quem tá aqui pra falar sobre isso, o outro problema grande presente é o refluxo que eu falei e atinge cerca de 12% da população. É o doutor Terce Genzini, gastroenterologista, hepatologista, especialista em transplante de fígado. Sempre bom te ver, doutor. Muito obrigada, Claudete. Novamente, eu agradeço o convite. Vamos falar da hernia de hiato, então. Por que que acontece? Então, imagine o abdômen, Claudete, como uma caixa. Dentro dessa caixa estão vários órgãos e esses órgãos não estão completamente fixos. Eles se movimentam dentro dessa caixa. E essa caixa tem alguns orifícios naturais. Por exemplo, o umbigo, que ele fecha após o nascimento, as regiões inguinais. E tem também onde passa o esôfago, porque o diafragma, que é um músculo separa, nós vamos ver aqui. Tá, vamos ver no bonecão, então. Então, alguém mostra pra mim aqui. Então, essa... Dá pra virar só, eu acho que eu vou virar um pouquinho pra lá. Ok, ok. Dá pra pegar, doutor? Pra mim tá bom. Tá. Então, aqui nós temos o diafragma, que é um músculo que separa os órgãos torácicos dos órgãos abdominais. Certo. Mas o esôfago, que vem desde a garganta, desde a faringe, né? Da região do pescoço, chega no abdômen e precisa de uma passagem, que é chamada de hiato esofágico. É por onde passa o esôfago. Então, aqui, ó. Aqui tem o estômago. Não sei se ele consegue pegar. Existe. Esse aqui, eu vou tirar o estômago, ó. Tem a passagem do esôfago nessa região que a gente chama de hiato esofágico. E é por aí... É como um botãozinho, abre e fecha. É como uma gravata, a gente vê aqui uma gravatinha, permitindo apenas a passagem do esôfago. Então, o esôfago é um tubo, ele vem lá do pescoço e entra no abdômen pra encontrar o estômago. Quando essa passagem, chamada de hiato, se afrouxa, quando ela abre um pouquinho, no tórax tem pressão negativa, por isso que o ar entra. Então, o tórax está sempre aspirando os órgãos. O estômago começa a entrar nessa passagem e o estômago vai pro tórax. Isso é chamado de hérnia de hiato. O estômago, um pedaço dele? Uma parte do estômago, às vezes, grande parte do estômago nas hérnias mais volumosas. É por isso que dá o refluxo? Isso é um dos mecanismos de refluxo. Nós temos um filme aí, coloca no começo esse filme pro doutor poder explicar pra quem tá em casa, que vai te dar a real ideia do que é. Então, aqui nesse filme, a gente tá vendo aqui os órgãos abdominais pintados aqui de laranja, né, com essa cor laranja. Aqui, a região do estômago que ele tá mostrando, aqui o estômago aberto e aquela parte que tá chegando ali o alimento, ó, abriu, o esôfago passou, caiu no estômago. Tá. Quando essa região... E fechou. Aí fechou. Sempre que passa o alimento, ela fecha. Fecha. Isso é chamado esfíncter, porque é uma válvula. Tá. Essa válvula a gente come, ela abre e passa o alimento. E ela pode afrouxar? Quando ela afrouxa, olha o que acontece? Volta. Volta o conteúdo do estômago pro esôfago. É por isso que a pessoa fuma? É isso que dá azia, que dá queimação, porque no estômago tem ácido e o esôfago não tá preparado pro ácido, não foi feito pra isso, por isso que tem essa válvula. Então quem tem muita acidez, que já tem algum problema, é melhor investigar. É porque está voltando o conteúdo do estômago pro esôfago. E aí como algumas pessoas relatam, se esse conteúdo chega até a garganta, irrita as cordas vocais... A pessoa fica rouca. E fica rouca, inclusive. Como acontece com o leu-lobo, com o fefom. Exatamente. É isso, é esse ácido que vai machucar as cordas vocais. Isso piora muito quando a pessoa enche o estômago antes de deitar, se ela come e deita logo após a refeição, não espera duas horas, que é o tempo que esvazia o estômago. Às vezes deitado, ela sente até engasgo, porque sobe o conteúdo e vai pra via aérea, ela tosse, acorda com engasgada. Então quem já tem, fica em pé, faz alguma coisa sentado, mas não deita. Tem que tomar algumas... Não dorme. Não pode, né? Pelo menos pra evitar isso. Agora, como se trata essa hérnia de hiato? Então, a hérnia de hiato, como ela é um problema mecânico, é um afrouxamento, é uma região que fica aberta, a abertura do diafragma, só se trata cirurgicamente. Mas, a boa notícia é que 99% das vezes, as hérnias de hiato são pequenas e elas, os sintomas por elas causados, são tratados com alterações comportamentais e com algumas medições, muitas vezes temporárias. E as pessoas ficam muito bem. O que são as alterações comportamentais? Não pode comer muito rápido, não pode encher o estômago com muita rapidez, tem que mastigar, comer devagar. As refeições noturnas devem ser as mais leves, de preferência líquidos, porque o líquido esvazia rapidamente. Não deitar após refeições. Evitar produtos gasosos, por exemplo, refrigerantes, água com gás, porque tudo isso propicia o refluxo. Muito café também dá refluxo. Chocolate também relaxa o esfíncter, essa válvula, e dá refluxo. Então, é assim, não é que isso se torna tudo proibido. Isso deve ser adequado. E as comidas muito codimentadas, pimenta, essas coisas? O que prejudica muito é a gordura. A gordura, porque a gordura retarda muito o esvaziamento do estômago. Sempre que chega gordura no estômago, ele esvazia mais lentamente. Ele fica mais tempo cheio. Então, se você come algo gorduroso, tem pessoas que falam assim, poxa, quando eu como pizza à noite, eu acordo engasgado, tenho que dormir sentado. Por quê? Por causa da gordura. Então, a gordura é pior do que a comida apimentada. Agora, quem sofre com isso e não dá bola, continua comendo tudo isso, ou jantando e indo dormir, o que pode acontecer com a pessoa? Então, numa fase inicial, Claudete, principalmente após os 50 anos, quando acontecem essas alterações dessa região e o refluxo se torna mais intenso, ele pode provocar esofagite. A esofagite é uma inflamação do esôfago. Então, inflama o esôfago, o esôfago tenta se recuperar, regenera. Inflama de novo, ele regenera. Com o passar do tempo, o revestimento do esôfago se transforma. Isso pode gerar câncer em 1 a 2% dos casos onde ocorreu essa transformação. Então, é perigoso. A gente conhece aqui até pessoas famosas que tiveram câncer dessa região por causa de refluxo. Então, tem que tomar cuidado. O refluxo deve ser tratado, não deve ser relevado, não deve ser abandonado. A pessoa que sente azia com frequência não deve achar que é normal isso. Tem que tomar providências. E a queimação no estômago? A queimação, quando a queimação é baixa, pode ser uma gastrite, uma úlcera de outra origem. Agora, principalmente quando ela sobe, pelo esôfago passar atrás do coração, você falou isso, algumas pessoas têm sintomas torácicos. Parece que está tendo um infarto. Parece que está tendo um infarto, porque o esôfago passa aqui, no tórax, bem atrás do coração. Então, ele pode dar sintomas cardíacos. Algumas pessoas sentem palpitação, outras sentem dor. Nossa. Quando a pessoa fica mais velha ainda, mais idosa... Ixi, vai envelhecendo, vai piorando tudo. O que acontece? Esse refluxo pode dar pneumonia. Porque a pessoa está dormindo, fica tendo refluxo, não tem um reflexo de tosse ou um reflexo de respiratório adequado. Isso vai para o pulmão e causa pneumonia. E o tratamento medicamentoso ajuda muito, quando não, o cirúrgico que tem que ser feito. É, sempre o tratamento é alterações comportamentais, orientações dietéticas e algumas vezes medicações. Isso resolve 98, 99% das vezes. Quando não resolve, se impõe o tratamento cirúrgico. Muito obrigada, doutor, por ter vindo dar todas essas explicações. Eu queria fazer uma pergunta que está fora do assunto, mas está movimentando as redes sociais. Que o Faustão internado no Hospital Albert Einstein estava à espera de um coração que chegou. E muita gente achou, é lógico, a maioria gostou, graças a Deus. Uma pessoa teve aí o transplante feito, mas que foi rápido. Existe você, que é um grande médico que faz transplantes no Brasil, possibilidade de se furar a fila para recebimento de órgãos? Então, primeiro, Claudete, o transplante, ela é a parte da saúde mais fiscalizada por diversos órgãos, inclusive o Ministério Público. Existe um sistema muito bem organizado. Quisera que os outros sistemas de saúde fossem tão organizados quanto o transplante. E a gente não pode falar em fila de transplantes, porque não é bem uma fila por ordem de chegada. É uma lista de espera. Uma lista de espera é diferente de uma fila. Por quê? Na lista de espera, para alguns órgãos, como por exemplo, o fígado e o coração, fica na frente quem está mais grave. Então, se eu, por exemplo, estou com uma paciente internada no hospital, uma suspeita de hepatite fulminante. Ela internou há poucos dias. Se confirmar esse diagnóstico, ela vai para primeiro da fila. Porque o dela é caso de vida ou morte. Exatamente. Vai para primeiro da lista. Da lista. Porque ela se torna muito mais grave que outros que estão há meses na lista, mas estão em casa. E é uma coisa muito fiscalizada e muito correta no país. É muito fiscalizada. O Estado fiscaliza, o Ministério Público fiscaliza, as próprias equipes fiscalizam, porque todos querem que esse sistema funcione. Para quê? Para que a população tenha confiança, doe os órgãos e alivie o sofrimento de mais de 60 mil pessoas que estão nas listas de espera. Queria agradecer, doutor Tércio. Muito obrigada. Vamos colocar aí no ar o Instagram do doutor Tércio Genzini, que é um médico gastroenterologista, hepatologista, especialista em transplante de fígado aqui no Brasil. E lá tem mais no Instagram outras coisas sobre a hernia de ato. Obrigada por ter vindo, viu? Agradeço novamente. Grande beijo. Bom, e agora, gente, eu quero convidar aqui para esse nosso papo o Leão Lobo. Eu estava falando do Faustão, não é? Que recebeu aí o coração e o Leão tem notícias sobre ele, tem notícias sobre o que está acontecendo, não só com ele, como muitos outros famosos. A gente pode começar falando do Fausto? Pode. Pode. Só quero dar uns parabéns hoje para o Humberto Carrão. Dá. Esse galã maravilhoso, a Paula Fernandes também e meu amigo Jackson Antunes, que está aniversariando, viu? E quero agradecer o Bruno, o Ronaldo, o Ronaldo, que era meu telespectador na outra emissora e migrou para cá, para a RedeTV junto comigo. Então, o Ronaldo está sempre. Cláudio, agradece. Muito obrigada. Ele fica na máquina e fica assistindo a gente. Ai, que bom. Mandou beijo para você. Que bom, que bom, que bom. Mas vamos começar falando, o Hospital Albert Einstein recebeu ontem um coração para transplante e com isso o animador Fausto Silva, o Faustão, foi operado, o hospital informou em boletim médico que foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de ontem, quando foi iniciada, então, a avaliação sobre a compatibilidade, porque também tem isso, né? Ah, é. Tem que ser compatível. Tem que ser compatível, sangue, tipo de sangue. Parece que uma pessoa alta, como o Faustão, tem que ser uma pessoa alta também para dor, não pode ser uma pessoa baixa, tem uma série de características. Então, para as pessoas que levaram a mal essa questão... Ele já está de coração novo. E levando em consideração o tipo sanguíneo também, é muito importante, que é tipo o B, o dele, né? Então, deu tudo certo, ele fez a cirurgia, durou duas horas e meia e parece que agora ele está já convalescendo. Existe um período aí para ver se o transplante... Se não rejeita, né? É, se não tem rejeição, essa coisa toda. Eu tenho a impressão que já passou esse período. Bom, boa sorte para o... Boa sorte para ele, né? Boa sorte para o Faustão. Querido, querido Faustão, um dos maiores nomes do funk nacional, fazia um funk mais de qualidade, né? Um funk romântico e tal, morreu na manhã do último sábado no Rio de Janeiro. Ele teve falência total dos órgãos, né? Total dos órgãos, né? Muito triste, né? Que triste, quantos anos? Ele era jovem, né? Acho que... Tinha uns 40, né? Acho que uns 40 e pouco, uns 46, se não me engano. É? Nossa, que judiação, né? Desde o dia 27 de junho, ele estava operando... Internado, né? Após sofrer um infarto. 45 anos. 45, é isso. Por conta da gravidade da sua cardiopatia, o MC Marcinho foi submetido a um implante de coração artificial no dia 13 de julho. Ele estava naquela fila, tiraram ele da fila porque o organismo dele já não suportaria mais um transplante, né? Nossa. Com a ajuda de aparelhos, ele estava... O coração dele estava funcionando, né? O cantor estava na lista de espera e acabou saindo, foi tirado da lista, né? Mas nos últimos dias ele teve uma piora no quadro e foi vítima de falência múltipla dos órgãos, a tal de septicemia, né? Muito triste, né? Um grande beijo aí para a família dele, né? Para todos que eram fãs dele, né? Então, segunda-feira que vem, mas já está dando o que falar essa novela coreana, né? Já está dando o que falar, é porque já é sucesso no mundo inteiro, né? E agora chegou aqui para nós, brasileiros, através da nossa rede de TV. Bom, e temos um minuto para a gente falar da briga por cães agora. Mas, pelo amor de Deus, Jesus do céu. A confusão toda na família... Separação de cães? É, da estrela Larissa Manoela, expôs quais são os cãezinhos favoritos, preferidos da jovem artista dos sete, que ela sempre demonstrou, assim, muito carinho pelos bichinhos dela e tal. Só Minnie e Mickey, um casal de chihuahuas, e Harry, um espitz alemão, ficaram com ela. Os outros quatro, o Joaquinha, Júnior, Maltês, a Guilhermina, uma Yorkshire, o Valdemar, que é mestiço, das duas raças, e o Borrachinha, que é o Bulldog, ficaram com os pais dela. Então, quatro ficaram com os pais, e três ela levou, provavelmente eram os preferidos dela, né? Ai, que triste escolher cachorro, que coisa dessa. Tchau, Brasil! Beijo, amanhã a gente volta 10h25. Beijo! Dignidade, já, tchau! Tchau, tchau! Nossa, vai escolher, né? Tchau, tchau!